Fala sobre o meu primeiro PC, véi Tá, vamos, vai, vai ser da hora, vai ser da hora Tudo na vida tem um começo, né? E acho que o meu primeiro computador tá bem ligado com o começo de tudo que aconteceu recentemente na minha vida Era 1998 e eu ganhei um Windows 98 Caralho, né? O sistema operacional, porra, 98, super moderno, do ano e tal Minha mãe e meu pai me deram e sou eu e mais duas irmãs E foi aquele alvoroço, né? A gente ficou muito feliz e tal E cada um fazia aquilo, que obviamente, né? Dividir o tempo com aquela internet de escada maravilhosa Cada um fazia o que quisesse ali com o seu tempinho Minhas irmãs batem papo E eu tava, mano, eu comprei uma Traquinas, é, a bolacha, tá ligado? Comprei uma bolacha Traquinas e tinha um site Ah, jogue online conosco Mano, como assim, né? E aí eu fui no site da Traquinas e aí tinha um jogo Eu nunca achei de novo esse jogo, nem vídeo, nem nada Mas era um macaquinho, assim, né? Da Traquinas ele ficava pulando os cipós, assim, né? Você apertava espaço pra ele pular e agarrar o cipó E, cara, eu lembro que eu joguei aquilo Eu jogava uma bosta Eu jogava uma bosta Mas na minha cabeça só veio uma ideia Eu falei Cara, pera, então tem alguém que criou um jogo Colocou ele na internet, né? E aí qualquer pessoa do mundo pode jogar esse jogo Tem pessoas ao mesmo tempo que eu jogando isso aqui, tá? Pra mim aquilo era, tipo, mágico, tá ligado? Tipo, era eu e mais várias pessoas que eu não conheço jogando a mesma coisa Mas é a mesma coisa, tipo, como se fosse o mesmo videogame Olha que brisa, né? Pivete nerd do caralho E, cara, eu lembro como era difícil esse primeiro computador, né? Eu cheguei a jogar algumas coisas nele, tipo tíbia Mas travava muito pro tíbia Travava pro tíbia Joguei muito pinball Muito campo minado, né? E raramente jogava online por causa da internet, né? Que é o negócio da internet de escada e tal E eram uns joguinhos bem simples, né, mano? Mas eu lembro que era muito legal Ah, e quando eu abri o Paint da primeira vez? Tipo, mano, dentro desse negócio tem um papel e uma caneta E é melhor que a minha borracha da escola Porque a minha borracha da escola suja E é que eu posso apagar a caneta e pintar E o balde de tinta Mano, era sensacional aquilo, né? A nossa reação, a nossa emoção A primeira vez que a gente mexe nisso aqui Ainda mais uma criança e tal O mundo de possibilidades pra ela se abre, né? Depois de tempo a gente começa a entender as limitações Que a internet tinha e tal Mas era muito louco, mano Eu lembro que era muito emocionante E era muito raro poder usar, né? Porque era caro a internet Porque o computador era caro Porque tudo era caro naquela parada Essa é a real Então era muito difícil a gente poder usar Mas o que eu usava eu realmente custava muito Eu senti isso muito depois do meu futuro Quando eu ganhei o meu PC da Rockets Não ganhei não Acho que ganhei junto Quando eu conquistei o meu PC da Rockets Porra, é um patrocinador que tá comigo Já vai fazer aí mais de um ano Acho que já mais de um ano e meio Não, é mais de um ano Mais de um ano e meio Mais de um ano e meio E cara, é sensacional Porque eu lembro quando eu descobri o YouTube, né? Antes de eu ter um canal E aí eu seguia vários canais Então eu seguia o Cauê Eu assistia vídeo do Jacaré Banguela, né? Eu assistia o Zigueira E todas essas pessoas em comum Elas tinham a First Place First Place aqui, a First Place ali Era o logo da First Place em todo lugar Eu não entendia Aí um dia eu entrei no site da First Place E eu fiquei babando assim, ó Em cada um daqueles computadores E cara, aquilo ali era o meu sonho de consumo Mas não só isso Eu desci a página E eu vi aquela aba de parceiros lá embaixo Com uma bolinha, né? Uma bolinha com o rosto de cada pessoa assim E aquilo me encantava muito Eu... Quando eu abri o meu canal Eu olhei pro site da First E falei Eu quero a minha cara ali, ó E hoje, um ano depois De eu ter a minha máquina Aliás, aí veio o primeiro passo, né? Que foi a minha máquina E que eu conquistei A minha Ghost Que é uma máquina sensacional E eu jogo tudo no talo E ela é linda E ela é a minha cara E ela foi feita pra mim, sabe? Sob medida Do jeito que eu pedi Mexer no que eu precisei e tal Olha o sentimento sensacional da Rock Esse produto incrível Tanto que até hoje A máquina ainda tá lá Pra vender, sabe? Junto com muitas outras máquinas Incríveis também E, cara E a emoção era a mesma Daquele primeiro computador, sabe? O primeiro computador Quando eu vi aquele joguinho na internet Eu entendi o quanto Que aquilo influenciava A vida de pessoas Ao redor daquilo Quando eu recebi a minha máquina O meu computador Quando eu fiz a minha parceria Com a Rockets Eu entendi O que que era Importante ali O como eu influenciava A vida de pessoas Seja as pessoas Que estavam trabalhando na Rockets E confiando no meu trabalho Seja as pessoas que assistiam E é muito mágico Saber que hoje Eu sou o cara Que colocou o joguinho Do macaquinho pulando, sabe? Óbvio que eu não fiz nenhum jogo Mas é muito importante pra mim A Rockets É muito importante Na minha vida E eu acho que o meu canal Não seria lugar nenhum Cara, não é qualquer PC Que ia renderizar Seis vídeos por dia Fazer live Jogar o que eu jogo Mano Tinha que ser um PC da Rockets Eu tô muito feliz E por confiar Nesse projeto da Rockets A gente combinou A gente fez um negócio Muito bacana Agora, como vocês sabem Eu trabalho com a Rockets Não é surpresa pra ninguém Eu falo que eu sou patrocinado Pela Rockets Todo mundo sabe disso Mas a gente fez um negócio Muito legal Eu até Eu conversei com o pessoal Da Rockets Vocês mandaram aqui Eu preciso ler Senão eu vou esquecer Mas é o seguinte Quem comprar uma máquina Na Rockets Do dia 24 ao dia 28 de agosto Vai ganhar o meu mousepad Aí eu vou lá E tipo Cada pedido Eu vou estar com O meu coraçãozinho ali Porque eu vou lá Autografar o mousepad É só você utilizar O cupom Patifaria Tá Eu vou colocar uma imagem Ou no vídeo Acho que no vídeo Vai estar no vídeo Aqui em algum lugar Que você vai colocar O seu cupom De desconto O seu cupom Vai receber uma data E todos esses PCs Vão ser entregues Nessa mesma data Tá E eu vou estar lá Pra entregar esse PC Pra vocês Eu quero sentir fisicamente O quanto que eu posso Ser importante pra alguém Do jeito que a Rockets Foi na minha carreira Do jeito que o meu Primeiro computador E aquele joguinho Do macaquinho Foi da primeira vez Que eu joguei Então É uma ação Muito bacana Eu queria agradecer A Rockets Por ter me chamado Eu fico muito feliz E eu vejo Por exemplo No meu workshop Que tá acontecendo lá também O quanto que eu posso Ser positivo na vida Das pessoas E eu quero estar presente Em vários momentos Da vida dessas pessoas Beleza? Me contem aí A história de vocês Com o primeiro PC De vocês nos comentários Eu quero ler Como foi o seu primeiro computador Tá? Estão falando de computador aqui Ou das suas portas É o computador Eu quero a hora que você sentou E você teve o seu primeiro teclado Assim E você falou Caraca Eu nunca vou conseguir Digitar sem olhar Quero saber A sua experiência Me conta Tá? Coloca aí nos comentários Gostou do vídeo Não esquece de avaliar Deixar o seu joinha Seu favorito Se inscrever no canal Pra muito mais conteúdo Obrigado pela participação Link da Rockets Tá aí no topo da descrição Não esquece de usar O cupom Patifaria Pra ganhar o mousepad assinado Aliás O mousepad é sensacional Não só porque ele vai estar assinado Foda-se que ele vai estar assinado Mas porque ele é sensacional Ele é do mesmo material Dos Razer Se não me engano E é muito foda Realmente é um mousepad Muito animal E ele é desse tamanho Então eu realmente recomendo Que você use o cupom da Patifaria Para pegar o mousepad Mais virado de todos Lembrando compras Do dia 24 Ao dia 28 Muito obrigado pessoal Tamo junto Um abraço Até a próxima Fui 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 Fui